E aí, manos aqui do canal, tá ligado? Primeiramente, obrigado por você estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. E fiquem agora com o nosso novo vídeo tutorial, que com certeza você vai gostar. Nesse vídeo tutorial vai passar pra você como funciona o nosso sistema de downloads. É o seguinte, quando você clica em nosso link que sempre disponibilizamos aqui abaixo na página do vídeo que você está assistindo de atualizações, você é redirecionado para a página da Adfly, conforme a figura que você está vendo aí. Nesse momento, na parte superior direito, onde a frestinha está marcando sinalização de vermelho, você vê que há uma contagem regressiva de 5 segundos. Você então aguarde que se passe esses 5 segundos e você vem pra essa outra tela aqui, onde está escrito ali, fechar propaganda. Não clique em mais nada, pessoal, apenas aonde está sendo indicado. Quando você clica no fechar propaganda, você então vai pra onde aparecer pra que você possa fazer o download, conforme a figura que a gente está mostrando pra vocês. A partir deste momento, quando você clica aí onde está sendo indicado, ou até em outro site, mas vai aparecer pra você fazer o download, você é, né, finalmente o seu download começa a ser feito no seu computador. formatar o seu pendrive em FAT32. Aí você descompacta o seu arquivo e coloca os arquivos descompactados dentro do pendrive. Pessoal, hoje eu estou trazendo pra você aqui uma nova atualização. Então a gente está deixando aqui uma foto. Peço que você verifique o modelo do seu aparelho. Não serve pro Azebox, bravíssimo. É pro aparelho original, esse que estamos mostrando na foto. Você verifica, compara direitinho. E se você já tem o costume de fazer a atualização do seu aparelho, do seu decodificador, você pegue o arquivo que a gente está deixando pra você aqui no link abaixo e faça a sua atualização. Por que isso, pessoal? É porque essa é mais uma prestação de serviço do canal Tá Ligado a Você. Pois não temos aqui o aparelho pra realizar testes. Então não tem como responder muita, alguma dúvida que você tiver, perdão. Mas se você tiver alguma dúvida, pode postar normalmente, que outras pessoas podem vir ali ajudar aqui mesmo no canal. Certo? Espero poder ter lhe ajudado. Deixo um grande abraço a todos vocês. Se você gostou, peço aí que dê aquele seu joinha, se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo tutorial aqui do canal Tá Ligado.